Olá pessoal, vamos então dar início a nossa capacitação com o simulador do módulo da placa PyBird. Inicialmente vamos ver algo sobre esta placa, sobre este módulo. O módulo PyBird na versão 1.0, o simulador trabalha com essa versão, é compatível também com a versão 1.1. Vamos ver algumas alterações lá no nosso simulador online, um simulador que você pode usar a partir da internet. Esta placa foi criada especialmente para uso do MicroPython. O código é totalmente aberto, o esquema está disponível de forma gratuita para uso, você pode montar a sua própria placa, seja de forma pessoal ou comercial, dentro da licença do MIT. Então verifique a licença antes de realizar alguma aplicação comercial, com base nesse design, desse módulo, dessa placa PyBird. A licença é muito generosa, uma das condições é o reconhecimento do criador do design. O microcontrolador utilizado na placa é um STM32F405RG, é um ARM Cortex-M4, é um poderoso microcontrolador. Vocês verão que MicroPython foi desenvolvido nessa estrutura, essa estrutura ainda está em desenvolvimento, ela não vai parar, só que o custo é um tanto elevado. MicroPython começou a ganhar espaço com o uso com o ESP32, que é um microcontrolador um pouco mais inferior ao Cortex. Essa placa tem outros recursos e o ESP32 já está ficando até mais barato que um Arduino. Eu estava vendo o preço do Arduino Uno, encontrei o Arduino Uno mais caro que o ESP32. Mas vamos lá, vamos a essa placa, para trabalharmos com simulador, para usarmos com nossos alunos que possuem recursos limitados, não possuem uma placa, não possuem um módulo. O simulador funciona para isso. O simulador é bem simples, é para ser usado para iniciantes e pessoas que não possuem condições de ter uma placa, materiais relacionados à microeletrônica, à linguagem de programação e assim por diante. O Pyboard possui, então, quatro LEDs já instalados na placa, configurados a eles, são conhecidos como D2, D3, D4 e D5. Nós temos o esquema que está à disposição, vejam, D2, D3, D4 e D5. As portas são as portas PA, vamos dar uma olhada aqui, nós temos, na verdade, as portas P2, P3, P4 e P5, que são as PAs, então, aqui, P2, P3, P4 e P5, na placa a indicação é X18, X19, 20 e 21, ok? Bom, continuando, o Pyboard possui 14 conversores e 12 bits de sinal de analógico para digital e dois conversores de digital para analógico. No simulador nós temos aí a simulação de conversão AD, mas não temos de conversão DA, ok? Aqui tem mais algumas indicações, detalhes técnicos do microcontrolador, da placa. Nós temos aqui os quatro LEDs, temos um acelerômetro de três eixos, no simulador não tem essa parte do acelerômetro, relógio em tempo real, nós temos 30 linhas de entrada e saída, ou seja, nós temos 30 pinos configuráveis como entrada e saída. Então, nós temos aqui 12 pinos desse lado, 12 desse outro, 24 e mais 6 aqui, tá? O que está em amarelo são os pinos, as portas configuráveis como entrada ou saída. Dentro dessas portas, nós temos aí os conversores, tá? Nós temos os conversores de analógico para digital, ADC, tá? E o DAC, que é o de digital para analógico, tá ok? Nós temos também aí nessa placa, nós possuímos aí as portas com conexão de comunicação, duas portas de comunicação SPI, duas CAN, duas I2C e cinco entradas seriais tradicionais a usar, ok? Bom, vamos lá. A origem do Marco Python. O criador, desenvolvedor de Marco Python foi o Damon George, né? Ele é o físico australiano, mudou-se para o Reino Unido para trabalhar no seu pós-doutorado, como bolsista, né? Na Universidade de Cambridge. Então, olha, esse desenvolvimento é muito simples, o simulador também é muito simples, mas existe muito conhecimento por detrás de tudo isso daí. E está em evolução. Então, o Damon George também estudou robótica na graduação, fez parte de competições aí, competidor do ArrobaCop, uma copa de robôs aí para futebol. Ele projetou e escreveu uma linguagem de script do zero para esses robôs, a linguagem chamava, foi chamada de Rush, e facilitou a mudança de inteligência artificial do robô. Veja só, hein? Em 2013, então, ele tinha tempo disponível, então, começou a escrever uma versão de Python para microcontroladores com a Marco Python. Com a experiência do sistema embarcados, né? Já aplicada robótica e projetos anterior, onde ele usou, criou o seu próprio compilador C, embutido do zero, ele decide criar para se divertir, né? Um trabalho de prova de conceito. Com a intenção de avaliar o interesse de divulgação do seu projeto, ele cria um Quick Starter Company. É um site destinado à arrecadação de fundos para desenvolvedores aí de projetos. Aqui é o link, vocês podem clicar aqui, e vocês serão direcionados para o link aí do início de desenvolvimento do projeto. Eu vou deixar esse link aí para o pessoal do YouTube, tá? O link já está na área aqui do Santo Paulo Sousa. Então, está aqui, ó. Essa área ele criou para arrecadar fundos, tá? Então, está aqui, MicroPython, Python para mil controladores, Damon George, tá? Então, vocês têm vários detalhes aqui, tá? Ele iniciou aí com uma sugestão de um fundo de 15 mil libras externinas, né? Ele está na Inglaterra, tá bom? Então, deixa eu voltar a nossa área lá para continuar o assunto. Então, ele estabeleceu a meta de arrecadar 15 mil libras externinas para a implementação do Python e o fornecimento de um dispositivo baseado em um controlador denominado PyBird, que é a nossa placa, aos que colaboraram com 20 libras ou mais. Tudo foi feito através da George Robotics Limited, a empresa que dirige com sua esposa, Victoria, né? Quando a campanha foi encerrada, eles haviam arrecadado próximo de 100 mil libras. E então nascia o MicroPython e a PyBird foi entregue para quase 2 mil apoiadores. Isso em 2014, tá? Então, está aqui a nossa figura do layout da placa. Deixei aqui para vocês o datasheet do MeControlador, o esquema layout da versão da PyBird 1.0 e o esquema layout da versão 1.1. Vocês podem encontrar lá na área dele, que existe um link lá que vão direcionar a esses materiais, esses arquivos, ok? Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui o que nós temos de interessante também nesta placa. Vamos pegar o esquema. Está aqui o esquema. O que acontece? A porta USB, a entrada USB, ele não utiliza uma interface à parte. A interface já está no microcontrolador. Vejam aqui, ele trabalha com o sistema OTG. USB, então aqui, on the goal, FS full speed. Ele utiliza já aqui um conversor aqui internamente para comunicação USB. O ESP32 e o Arduino, eles utilizam um integrado para fazer essa conversão. Eu estou falando do Arduino Uno, tem outras versões que têm processadores mais potentes, mas no Arduino Uno você tem um chip FTDI para fazer a conversão USB. para o serial do microcontrolador. Aqui ele já tem essa conversão embutido internamente no microcontrolador, no córtex, no ARM córtex M4. Aqui em nossa sessão, sobre o módulo, nós temos aqui um link para o YouTube de uma conferência, uma outra conferência, onde nós temos as apresentações a respeito do MicroPython, da PyBird ao ESP8266. No momento, os envolvimentos estão sendo feitos com o ESP32 e não param com o PyBird também. O problema do PyBird é que ainda envolve custo, precisa baixar o custo para vender assim em grandes quantidades. Mas na Europa, muita gente utiliza. Para nós brasileiros fica muito caro. Para nós é mais barato usar o ESP32. Bom, vamos lá. Então, a versão atual sem simulação online, versão 1.1, apesar que é similar, utiliza praticamente todas as características, só que foi acrescentado um cristal de 8 MHz para 12 MHz. O oscilador aumentou a velocidade do oscilador. O LDO mudou de MCP1802 para MCP1703. Os diodos de alimentação USB foram substituídos por diodos de silício. Almofadas do conector da bateria adicionadas como proteção ao FET. Tá ok? Então, olha, vejam só. Vejam que aqui eu tenho acelerômetros, mas eu não tenho aqui um conversor. Está aqui a entrada USB. USB não tem um conversor porque já é convertido internamente no próprio ARM. Perfeito? E aqui eu deixo um vídeo para vocês de uma empresa, o pessoal indicando aí empresas que confeccionam placa de circuito impresso. A possibilidade de confeccionar a placa e fazer essa montagem. A parte fora, o pessoal do Damon George. Tá ok? Bom, pessoal, no próximo vídeo nós iremos então dar continuidade e vamos adentrar aí ao nosso simulador online do PyBord. Tá ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.